Olá, bem-vindo ao mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje ficou bem interessante, é da Bia. Como mudar os sentimentos desconfortáveis gerados por determinada situação? Quando a pergunta veio, ela é uma pergunta aparentemente simples, mas me veio duas vertentes com relação a essa pergunta. Por exemplo, sentimentos e também emoções, que sentimentos e emoções são coisas diferentes, mas sentimentos e emoções e uma situação específica. Normalmente, uma situação produz um determinado sentimento e depois de algum tempo, quando você repete essa situação, esse mesmo sentimento surge, você criou um condicionamento. Então, esse tipo de situação me gera esse tipo de sentimento e esse sentimento gera esse desconforto. Porque o desconforto é uma resposta orgânica. O sentimento e a emoção é um processo mental. Então, você pode ter medo, por exemplo, e ficar paralisado. Então, ficar paralisado não é ter medo, é uma reação orgânica ao medo. Tem pessoas que não ficam paralisadas, porque elas lutam. É uma outra resposta orgânica ao mesmo sentimento, a mesma emoção. Então, são condicionamentos. Então, três coisas. Uma situação específica, um sentimento, uma emoção e um desconforto ligado a esta emoção. Bom, quando nós sentimos essa sequência, como é que a gente faz para mudar a nossa resposta a determinados sentimentos ou a determinadas situações? Nós podemos mudar o nosso sentimento com relação à situação. Mudar a resposta ao sentimento é mais complicado, porque requer um condicionamento, um treinamento. Mas é mais simples nós mudarmos os nossos sentimentos com relação à situação. E com isso você se livra do desconforto que você normalmente tem. Uma técnica, como o sentimento, a emoção é um processo mental, uma técnica é a ressignificação. O que é ressignificar? Nós temos a mesma situação e nós podemos olhá-la de uma determinada maneira, o que evoca um tipo de sentimento. Ou essa mesma situação ser olhada de outro ponto de vista, o que evoca outro tipo de sentimento. Então, a ressignificação é uma técnica que você, treinando isso, fazendo isso constantemente, você consegue mudar a abordagem de uma determinada situação. Tá? Quando eu explicar, eu estou explicando tecnicamente, mas você vai entender bem. Então, é uma forma de você se livrar do desconforto, é ressignificando. Vamos dar um exemplo. Eu conto uma historinha, já contei num livro, que eu uso para ilustrar, que é a história de um chinês. O que é a ressignificação? Então, você tem uma situação e você coloca a situação numa determinada moldura. Quando essa moldura é construída, automaticamente ela gera uma emoção específica, um sentimento e com todos os desconfortos decorrentes. Mas, se você mudar a moldura, como fica? Então, é uma situação que você olhando, ela é muito ruim. Tem um outro lado que você pode enxergar? Você pode alterar esse ponto de vista? Então, eu vou contar um caso de uma terapeuta chamada Virginia Satir. Ela tinha uma paciente que tinha mania de limpeza. E isso era uma coisa que ela já tinha, mas esse sintoma foi recrudescendo, foi ficando mais intenso. Isso começou a criar sérios conflitos na família, essa mania de limpeza. E ainda mais que ela comprou um tapete branco com franjas e colocou no local de circulação. E os conflitos foram aumentando, a tensão no casamento também. E ela concordou em fazer terapia. E uma técnica de escrita, é claro que a terapia tem várias vertentes, mas eu vou dizer o que ilustra a técnica da ressignificação. Então, a terapeuta pediu que ela visualizasse o tapete. Então, que ela visualizasse o tapete pisado, manchado, com todas as franjas fora de lugar. E como ela tinha mania de limpeza, ela começou, ao visualizar a cena, a construir um ritos. Uma reação orgânica, então, de intenso sofrimento, lembra? Ela tinha mania de limpeza. Então, pisar no tapete, maltratar o tapete, tirá-lo do lugar, provocava uma violenta reação de repulsa. E aquilo intenso, estava muito intenso. E aí ela construiu, e ela foi aumentando a sensação, você está vendo o tapete todo. Então, ela fez com que ela revivesse todos aqueles sentimentos. Muito bem, calma. Tranquilize-se. Não, o seu tapete não está manchado. Aí ela começou a construir uma imagem reversa. Branco, imaculado, sem nenhuma marca, sem nenhuma franja fora do lugar. E ninguém pisou no seu tapete, nenhuma pessoa. E aí ela foi construindo. Aí, toda aquela sensação foi desaparecendo. Ela foi serenando, foi ficada tranquila, foi desaparecendo. Todos aqueles sintomas, o tapete está... Até que o tapete ficou perfeito. Cada franja, exatamente como ela quer que o tapete esteja. Muito bem, seu tapete está perfeito. Sabe o que isso significa? Que nenhuma pessoa da sua família sobrevivera. Todos morreram. Não estão mais presentes na sua vida. Desapareceram. Nenhum deles pode pisar no seu tapete. Manchar o seu tapete. Macular o seu tapete. E ela foi ligando a mancha no tapete com o desaparecimento, a morte, a ausência dos seus familiares. E ela levou com o cada um deles. À medida que ela foi fazendo associação, aquele estado de plenitude foi desaparecendo. E ela foi ficando. E no final, não é isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Não é isso que você quer? Ninguém em sua vida? O seu tapete? Não, não é isso que eu quero. Então, se o seu tapete tiver uma mancha, se ele tiver uma pegada, isso significa que essas pessoas estão vivas, estão bem, estão em parte de você. E ela foi fazendo essa desensibilização. Então, o que ela fez? Ela reverteu aquele quadro. Então, a mancha significa que existe alguém em sua vida. Ou seja, é uma técnica de ressignificação. Então, é um exemplo de alguma coisa que você pode fazer para mudar uma situação relacionada ao sentimento. Então, esse é um exemplo. Foi a técnica que essa terapeuta utilizou. Mas eu tenho uma historinha que ilustra. Que é um chinês que tinha uma fazenda, uma fazendinha. Onde ele laboriosamente trabalhava a terra. Que era pedregosa, era difícil. E ele fazia isso com ajuda. Ele tinha sua esposa. Os dois já tinham uma santidade. Mas ele tinha um filho forte. E um cavalo. E com a ajuda do filho e do cavalo, ele conseguia arar aquela terra e tirar dela seus sustentos. Então, ele tinha uma vida boa. Mas, um dia, uma tempestade terrível aconteceu. A porta do celeiro se estragou e o cavalo fugiu. E ele ficou sem o cavalo. Quando os vizinhos souberam, disseram. Que desgraça. Seu único cavalo. Como vai ficar sua vida? Sim. É uma desgraça terrível. Ele disse. Talvez. Então, ele tentou com a ajuda do filho. O arar. Era muito mais difícil. Muito mais laborioso. Complicado. Mas ele estava tentando. Nisso, o filho resolveu. Sair e procurar o cavalo que se perdeu. Entrar na floresta e procurar. E, nisso, ele topou com o cavalo. Mais dois cavalos selvagens. Então, quando ele voltou, ele não trouxe um, mas três cavalos. Então, ele tinha perdido o seu único cavalo e agora tinha três. Quando os vizinhos souberam da boa sorte, disseram. Que sorte. Você só tinha um cavalo. Agora você tem três cavalos. Sua vida vai melhorar muito. Nossa, que beleza. Que sorte. E o Aldeão respondeu. Talvez. Talvez. Nisso, o filho resolveu treinar os dois cavalos selvagens. Porque um cavalo já era ensinado. Ele resolveu domesticar os outros dois. Nisso, teve uma queda violenta. E quebrou uma perna. E os vizinhos conduídos disseram. Que desgraça. O seu único filho quebrou a perna. E agora você tem dois cavalos selvagens. Quem vai te ajudar? Que desgraça. Que azar. E o Aldeão respondeu. Talvez. Nisso, a guerra estourou na China. E o imperador mandou convocar todos os homens válidos para lutar o fronte. Nisso, o recrutador chegou na aldeia. E como o filho dele estava com a perna quebrada, ele foi liberado. E os seus vizinhos disseram. Que sorte. E o Aldeão respondeu. Talvez. Entenda. A mesma situação. A mesma situação. Em mais de uma circunstância. E você pode observar. Um lado positivo. E um lado negativo. A mesma situação. O nome disso é ressignificação. Então, você afirma. Isso é ruim. Não existe uma outra forma de ver a situação. Se você conseguir enxergar a situação de um outro ponto de vista. De outra forma. Você pode não evocar esse sentimento. E logo não ter o desconforto. Então, é uma técnica para isso. Bom, essa é uma forma de ver. Uma outra que eu presto atenção. É uma muito comum. Para aqueles que falam em público. Você pode usar determinadas características orgânicas. Para distrair. Ou, por exemplo. Mudar. Enganar o cérebro. Para uma resposta fisiológica. Incomoda. Não acontecer. Então, eu expliquei algumas vezes. Algumas pessoas não entendem muito bem. Mas vamos lá. Você tem que falar em público. Fazer uma apresentação. E não é algo que você esteja habituado. Isso gera muito nervosismo. Muita tensão. E, por automatismo cerebral. O normal é que a tensão se estabeleça. Principalmente nesses músculos do pescoço. Dos ombros. É onde nós acumulamos a tensão. E quando nós tensionamos os ombros. E o pescoço. Nós também comprimimos os músculos intercostais. A é uma sequência. Então, quando você é em sequência. É uma resposta automática. Orgânica. Muito comum. Então, em geral, todo mundo que está nessa situação sente. Só que quando você está nessa situação. E tem que falar em público. Duas coisas acontecem. Você tem falta de fôlego. Falta de ar. E também problemas de voz. Então, se a sua voz fica presa. Limitada. Esganiçada. Por quê? Porque as cordas vocais são uma prega. Então, quando você contrai tudo isso. Você contrai as cordas vocais. E sua voz fica estridente. Fica um pouco desagradável. Você não tem muito controle sobre ela. Eu dei um curso uma vez de comunicação verbal. Para uma turma. E num desses momentos. A gente fazia uns testes. Eu estava mostrando que algum aprendizado poderia melhorar. Mesmo sem experiência. E uma técnica que eu utilizei é usar uma área que normalmente nos atrapalha muito. Que é a amígdala. Para nos favorecer. A amígdala reconhece padrões. Então, tudo que é fora do padrão gera uma resposta de pânico. E normalmente a amígdala é responsável por uma série de situações de pânico. De dificuldade que nós passamos. Mas, se você sabe que isso acontece. Você pode utilizar, nessa circunstância, a seu favor. Por exemplo. Você está nervosa que vai falar em público. Você não vai conseguir deixar de estar nervosa. Principalmente porque você não tem o hábito de fazer isso. Mas, você precisa que seja uma boa apresentação. Que sua voz esteja boa. Que você passe naturalidade. Que não demonstre tanto nervosismo. Digamos que é uma entrevista. Que é uma apresentação. Então. O que você pode usar, uma vez que o nervosismo você não pode fazer desaparecer. Para eliminar esses sintomas desagradáveis. Que atrapalham sua apresentação. Vamos usar a amígdala. Bom. A amígdala, uma vez que você está numa situação pouco usual. Está gerando essa angústia toda. Mas, se você, por exemplo, fizer a apresentação. Tiver um pulo. E você levantar uma das pernas. Tá? Dobra o joelho assim. Uma na outra. E fica sobre um pé só. Você vai ter algum problema de equilíbrio. Mas, não é nada muito complicado. Não é uma situação muito anormal. Só que acontece. Que. O que é mais importante para a amígdala? Você não cair. Ou o medo que você tem que falar em público. Automaticamente, a amígdala vai escolher o que é mais importante. Por exemplo, manter o equilíbrio. Então, nesse momento, ela vai tirar tudo, toda a pressão que ela está fazendo sobre sua garganta, seu pescoço, seu ombro. Então, não é que vai desaparecer o seu medo de falar em público, o seu nervosismo. Mas, os sintomas vocais, os sintomas aparentes disso, vão desaparecer. Por quê? Porque a responsável por esses sintomas é a amígdala. E ela está ocupada com o seu equilíbrio. Então, você está no equilíbrio e vai sentindo a diferença. Eu provei isso para os alunos fazendo o seguinte. Eu filmei. Vem aqui na frente. Se apresente para as pessoas. Todo mundo que foi ali estava com problemas, né? A pessoa fez a apresentação. Nós gravamos. Gravamos vários. Depois, fiz voltar e explicar algumas perguntas para o povo. Só que, eu pedi que eles ficassem em uma posição inusitada. Botei um banquinho. Eles tinham que botar uma perna no banquinho e fazer isso. E gravei novamente. Aparentemente, eles não perceberam diferença. Mas, quando eu coloquei na tela a primeira e a segunda, a diferença era enorme. Na qualidade da voz, na entonação, na tranquilidade. Parecia que a pessoa falava há muito tempo. Todo nervosismo, angústia, que aparecia na primeira apresentação, não aparecia na segunda. Por quê? Por causa de um truque neurológico. Então, a gente sobrecarregou a amígdala com uma função. Ela liberou a garganta e a voz. E você não apresentou determinados sintomas. Então, essa é uma técnica. Então, em algumas circunstâncias, existem técnicas que você pode usar para contornar situações desagradáveis. Uma vez que você não pode mudar os sentimentos que está tendo naquele momento. Então, vários truques que você pode usar para alterar as suas respostas orgânicas automáticas. E aí, tem várias. Eu sugeri um livro sobre treinamento cerebral. Eu me lembro de um vídeo. Eu vou perguntar para o pessoal se eles podem botar o link do livro que eu comento. Sobre vários truques, vários exercícios que você faz para controlar o automatismo cerebral. Para exercitar. A sua manquil usa-se muito em terapias de grupo, terapias de dessensibilização e várias. Essa, do Equilíbrio, é uma delas que eu usei muito. Você vai pegar um... Por mais que você fale muito usando, de repente você tem uma plateia importante. Você tem várias pessoas, muita gente. Uma situação crucial, polêmica. Vem angústia e isso atrapalha a voz. E as pessoas não perceberam. Eu usava alguns truques, vários desses. Esse foi um que eu usei muitas vezes. E ainda uso, se for necessário e conveniente. Situações de desequilíbrio corporal que a pessoa não vai nem perceber. E que facilitam porque elas retirem os sintomas. Então, o nervosismo está lá. Só que ninguém vai notar. Bom, essas foram duas vertentes para a sua pergunta. Espero ter sido útil, Bia. Muito obrigada pela sua participação. Muita paz. Olá. Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.